Pessoal, bom dia. Alguém não precisou sair da cidade que mora para estar aqui hoje? Alguém desde o Envilho? Legal. Obrigado por vocês estarem aqui. Eu sei que para vocês é o jeito mais fácil de chegar aqui. Muitos de nós fizeram uma aventura, a gente chegou aqui ontem, eu acordei 15h para 5h hoje para estar aqui e a gente fica muito feliz de ter uma sala bastante cheia assim, com bastante gente participando. Então, bem-vindos ao Inside Track aqui de Joinville, o primeiro que a gente faz aqui nessa região e, cara, está todo mundo assim de parabéns pelo empenho, pela organização e pela presença de estar aqui no dia de semana para prestigiar o evento. Então, eu queria primeiro, vamos lá, acordar. Aplausos 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 para o Maurício e o Rondemar, que viabilizaram esse evento aqui, né? Com certeza. A gente tem, assim, a produção de alguns brindes que a gente vai tentar soltear durante o dia. Quem quiser pergunta, ganha um brinde. E vamos tentar organizar também alguma espécie de happy hour ou pub crawl no fim do dia também. A gente tem alguns locais para definir, se alguém for local, aqui dá um palpite. Aí, tu, você quer ajudar aqui no Boas-Vindas? Esse negócio de improviso é sempre assim, né? Gente, bom, como ele falou, sejam todos bem-vindos. Eu acho que dá um prazer enorme a gente ver isso aqui cheio. A gente está aqui tudo de forma... a gente não ganha nada por tudo isso. E a gente... a gente faz o máximo que a gente quer, porque a gente quer desenvolver a comunidade, a gente quer levar conhecimento e inovação para vocês. A participação de vocês é fundamental para isso. Seja no SCN ou seja participando desse evento, seja fazendo as perguntas, por isso que eu falo, vou dar brinde para quem vai fazer perguntas. Vocês não precisam responder, quem vai responder é a gente. Vocês estão numa situação confortável, digamos assim. Já está valendo? Já está valendo? Já, já está valendo. Já está valendo, já está valendo. Já está valendo. Eu digo assim, aproveitem o conhecimento dessas pessoas que vão fazer perguntas. Eles são gente com bastante experiência e a gente está aqui para isso. Estão aqui para resolver as dúvidas, não os problemas de vocês, né? Mas é ajudar vocês na vida profissional de vocês, do dia a dia, né? De vocês. É isso, acho que eu esqueci de falar dos palestrantes também, que também estão aqui de forma voluntária, apresentando o seu conteúdo, a sua colaboração. Esse é um evento, como é feito para a comunidade, é muito mais importante a mensagem que a gente vai passar. Cada um tem a oportunidade aqui de passar o seu conhecimento e de fazer a sua colaboração, tá? Então a ideia é que se a gente conseguir estabelecer uma massa crítica aqui, eu acho que a palavra é essa, para esse evento aqui, nessa região. Temos uma infra muito boa, então pode ser que a gente repita isso várias vezes, né? E caso alguém se sinta inspirado pelo movimento que a gente tem feito aqui, a Karen está trabalhando nisso há bastante tempo, não está nem aqui agora, para fazer esse evento acontecer. Caso você queira ajudar a fazer o Insight.io FM no ano que vem, puxa, mantenha contato conosco, que a gente consegue fazer isso acontecer, tá bom? É muito mais uma iniciativa de vocês, é um evento específico para vocês que estão aí participando, né? E sejam ativos, né? A hashtag oficial do evento é CityJoy. Então a gente tem bastante Twitter. E usa Twitter, né? Aí, olha, temos sorteios, né? Sorteios de e-books ou... E-books, a gente já tem e-books da SAP Press. É, então qualquer coisa... É, então qualquer coisa... Então qualquer coisa de mídia social, Hashtag CityJoy, e eu acho que é isso mesmo. É, não, só um comentário. Eu tinha falado do Valdemar, né? Na verdade, no início do ano, a gente colocou lá, a gente fez um pool lá, uma pesquisa, dentro do SN, para saber onde a gente poderia fazer outros eventos. Porque o evento começou em São Paulo, aí a gente levou o evento lá para o Marcos, lá em São Leopoldo, próximo de Porto Alegre, e a gente queria expandir isso. E aí o Valdemar, não, vamos fazer aqui, né? E aí ele começou a motivar a comunidade aqui de Joinville e tal, o pessoal começou a votar, a votar, e eu confesso que eu fiquei surpreso, porque a gente estava imaginando, ah, vamos lá, será que a gente vai conseguir 50, 100 pessoas, né? E foi como o Marcos falou, a gente teve que interromper a semana passada as inscrições, porque a gente estava com medo de, pô, vá que venha todo mundo, né? E aí é complicado, a gente tem essas duas salas aí, mas... Ou seja, parte de vocês, vocês demandarem isso, se quiserem puxar, a gente apoia. O evento, apesar de quem está puxando aqui o evento são os Smurfs aí, como o Marcos falou, mas é o evento da comunidade. O vendedor da parte de barco. Me permite, Eduardo, há uma questão bastante importante para nós aqui, né? Lógico que os SAP mentors trazem muito crescimento, mas eu aposto, tem muita gente sentada nas cadeirinhas aí que já fez muita coisa boa. E às vezes tem uma pessoa que trabalha numa empresa na mesma rua da nossa empresa, e a gente está quebrando pedra sozinho, né? Podia estar compartilhando um pouquinho a picareta, a marreta aí, né? E o grande motivador que fez a gente acabar propondo isso é que a gente se converse mais aqui, né? Tem uma dúzia de clientes SAP já por aqui, característica cultural da região é a maioria das empresas fazer muita coisa em casa, né? Então vamos ajudar a gente, né? Aproveitar muito mais o Coffee Break ali para conhecer outras pessoas. Eu trabalho com viagem, eu trabalho com papo, eu trabalho com... Com essa de Rana, esse S4 que eu e o Bar não estão falando muito, pessoalmente. O que é esse tal de S4? Alguns já sabem algumas coisas, alguns têm dúvidas muito parecidas, e quando a gente junta essas dúvidas, a gente às vezes tem até mais oportunidade de conseguir respostas mais acertidas. Então até para fortalecer a comunidade, eu acho que tem muito a ganhar aqui na nossa equipe. Então, perfeito. Acho que essa é uma coisa que a gente quer evoluir. Porque hoje a maioria dos eventos é a gente que está falando. Eu não sei se o pessoal às vezes fica com receio de se inscrever, porque, ah, não, imagina, eu vou me meter lá no meio dos metros. Não, nada a ver. Então o que a gente quer é isso. Gente, tragam os pés de vocês. Isso retorna para vocês mesmo. A gente aprender com quem está em volta da gente. Com certeza, como tu falou, aqui tem que ter vários que tem muita coisa boa para compartilhar. Então não fiquem com medo, não fiquem com conhecimentos. A gente não... a ideia é a gente compartilhar conhecimento. E isso fica por um tempo também. A gente vai... a gente tem os últimos eventos filmados, né? Então isso aqui são câmeras que a gente vai depois, pelo menos dessa sala aqui. Lamento o pessoal que está do lado de lá. Mas disponibilizar esse conteúdo no YouTube logo em seguida. Então a gente tem um canal no YouTube também do InsideTrack. A gente tem um grupo que é o InsideTrack Brasil, que não está só restrito aos mentors, mas muitos outros voluntários que estão participando também. Então tem gente aqui que veio. O Pagote é um cara que veio lá de São Paulo para fazer isso. Veio de lá, o Marcel também. Muita gente veio para cá para usar isso, né? Assim, tudo bem. Eu vou fazer uma palestra em um evento. Eu vou ganhar um certificado, né? De palestrante. Mas é muito você investir na sua própria marca também. Você investir na sua carreira, né? Seja... Se você emprestou sua ferramenta para a empresa que está na mesma rua, de repente você conhece alguém legal do lado de lá. Enfim, coisas legais podem acontecer. Acho que todos aqui têm histórias muito relevantes de como a comunidade mudou a carreira e pessoalmente também. Alguém mais tem alguma mensagem? Esquecemos de algo. Alguém quer falar? Alguém quer se manifestar aí? Perguntas? Quem tem a primeira pergunta? Por favor. O que você fez para o mentor? Um mentor? Boa pergunta. Cada um tem uma receita, tá? Mas se você for procurar na... Não na Wikipedia, vai. Mas se você for na SN procurar o que são, são pessoas que certamente são influentes, tá? Então, por exemplo, esse nome é Eduardo Chagas aqui. Todo mundo que mexe com a NFE. Já ouviu falar do Eduardo Chagas. Já ouviu falar de um Henrique Pinto, né? Já ouviu falar do Ricardo Viana e de muita gente, né? O fórum de FI, por exemplo, muita gente conhece o Marcel. A Karen, que está aqui também topic leader. Eu também já fiz muito post, já fiz muito evento. E a gente... Será escolhido? Na verdade existe uma votação. Então, a comunidade vota. Meu nome aparece lá numa lista e alguém fala, Será que eu vou dar esse cara pra dentro ou não? Tá? Então, hoje são mais ou menos 140 no mundo todo, tá? E são pessoas muito abertas, tá? Digamos que você trabalha com algo que outro mentor toque. Ah, não é PI, é outra coisa que outro mentor você quer entrar em contato. Cara, vai, tenta, que todo mundo responde, tá? Então, é uma mistura de atitude, né? Com conteúdo e com participação também. Eu creio muito disso, né? Eu costumo dizer... É muita visibilidade que você dá pro mercado. E, na verdade, hoje a ICB, ela tá olhando muito o que essa pessoa faz dentro da comunidade do ICB. Então, é uma votação aberta. Então, qualquer um pode indicar alguém ou mesmo do sindicato, vamos dizer assim, né? E... Mas eles olham muito isso, né? A participação da pessoa. A minha experiência pessoal foi... Eu ouvi durante muito tempo, né? E ouvindo esses experts, né? Como esses caras aqui, né? Eu sou... Como Bruno fala, a gente tá aqui só, né? Enganando, né Bruno? Sacanagem. É... Mas eu ouvi muito tempo até formar a minha própria opinião, até entender onde eu posso colaborar, até onde eu posso fazer a diferença. Acho que esse é um caminho pra vencer. E assim, estamos procurando por novos candidatos. Inclusive, no Brasil. É. Legal. A comunidade oficial é no site da SAP? É um site que é o SAP, é o SAP Community Network. É SCN. É SCN. SAP.com. E aí, lá dentro, tem um fórum em português, mas é mais fácil você, tipo, entrar no Google e procurar SCN em português e você vai chegar lá mais rápido, pra você tentar navegar. Eu falei, quem faz bem que fizer perguntas. Ó, quem que é o moço? O que é fazer com algo? Mais alguém? Depoimento também serve, né gente? A equipe do SAP Community Network é nacional ou é global? É global. Existe uma área que faz a gestão do programa. Eu não preciso responder todas, não. Já posso... Não. Não sei o que falo. Então, tem uma área dentro da área de comunicação e uma área de SAP que promove esses champions, assim. todo mundo tem. Então, o Microsoft tem, o Oracle tem, todo mundo tem essa classe de, sei lá, de caras ativos na comunidade. Os Estados Unidos é o cara do Best Buy com uma uniforme de closing, né? Mas, é um programa global, tem alcance global. Então, hoje, se a gente quiser acessar uma network, não só a gente consegue, mas vocês conseguiriam acessar essa rede de mentors em qualquer lugar. Quanto tempo vocês dedicam no seu dia-a-dia para essa rede aí, ou para manter SAP? Ah, depende. Depende muito de dia. Às vezes, a gente dedica, assim, médio, meia, uma hora por dia. Constantemente. Tem mais qualidade do que quantidade. Claro. Tem caras que foram selecionados mentors com uma publicação. Publicação muito boa. Quer dizer, se você é um cara que domina o Super Finance, o S4HANA, e faz uma boa publicação, você não precisa mais nada. Você vai chamar a atenção como expert. Na verdade, os mentors, eles são experts. Eu conheço, a pergunta do nosso amigo ali foi muito boa, porque eu conheço muito cara de FI, com conhecimento até muito maior que o meu, e não sabe nem que existe a SCN. Então, qual é a diferença dos mentors? Nós compartilhamos. Nós não guardamos para nós o conhecimento. Nós damos para a comunidade que a gente sabe e somos abertos a isso. Então, recebam, depois eu vou falar mais aqui de carreiras, né? Então, recebam por semana vários e-mails de pessoas interessadas. Eu dou treinamento para SAP. O Eduardo também é instrutor da SAP e consultor também. E a gente está acostumado com esse interesse de saber o que é o caminho para falar melhor sobre isso aí. Então, compartilhar conhecimento com Deus. Eu sou do Rio, então, onde é que vai ser o happy hour? Tem a pergunta de verdade. Então, assim, Marcelo. Eu vejo aqui, eu estou começando a seguir agora. Eu, na realidade, trabalhei 12 anos como cliente, então eu me tornei consultor agora, nesse ano. Então, assim, eu vim acompanhando essa comunidade para estar mais a par, mais junto de vocês, para mostrar realmente, aprender com vocês e mostrar o que eu posso também contribuir. Eu vejo que esse evento, ele não está na lista do global ainda. Não, não parece. É, ele aparece? Eu vi que aparecem várias que você recebe lá, né, que você tem lá, mas eu, sinceramente, não via ele como global, não sei se tem alguma diferença. Não, é que depois, tem que ver se você está olhando lá no espaço de eventos ou está olhando no Insight Track. Ah, é. É que no Insight Track ele aparece lá com todos os eventos. Ah, é. É que, como o Marlon falou, esse aqui não é evento organizado pela SAP, ele é organizado pela comunidade. Por acaso, somos nós aqui, membros. Por acaso, não consegue usar o SAP por algumas coisas, entendeu? Para mailing, para algumas coisas legais. Eu só para comentar um último, aí depois eu falo ali, porque aí o senhor já está atrasando, né? Uma coisa que eu ia comentar, hoje a gente está sendo uma referência comum da comunidade no Brasil. Em termos de... A gente tem uma meta de passar o número de Insight Tracks no ano. A gente já fez três no passado, no mundo. Acho que agora a Alemanha vai fazer três também. A Alemanha está fazendo três. Está fazendo três. A gente tem que fazer mais a Índia. Fazer mais. Nós somos recordistas mundial de Insight Tracks. Hoje, todos os outros países estão seguindo o que a gente está fazendo no Brasil. É engraçado isso, né? Mas em termos do evento Insight Tracks, a gente só perde para a Índia. O óbvio que na Índia dá um chute na árvore e cai 100 indianos. Então, fora eles, ninguém coloca mais gente dentro de uma sala como nós colocamos. Na Alemanha, os eventos tinham 12 pessoas, 24 pessoas. E aí eles estão seguindo o guia que a gente está fazendo aqui. E agora gerou a competição mundial. Roberto. Bom dia. Eu sou da... Eu sou da... Eu sou da... Os nossos consultores usam frequentemente a SCN. Eu só vou dar um depoimento aqui. Foi mencionado ali que as empresas que fazem a matchwork. É o local de matchwork. Acaba que as pessoas se conhecem e se ajudam muito. Ah, essas questões tributárias. Agora tem o OSF, tem o TDE. Tem... Tinha o CZE 3.1 na virada. O caos todo mundo está passando pelas mesmas dificuldades. Então, o pessoal ajuda muito. Então, busca lá. Tem muita gente que contribui já com a solução. Coloca postos bem completos. Como resolver os problemas. Então, é bem intenso. E até mais rápido que você abrir, provavelmente, vão chamar dessa mesa. Então, é a primeira ponte de busca na comunidade. Tem muita coisa aí que vai ver. Os consultores usam, os clientes usam. Quem não usou a mesa é parte do dia a dia. Só nessa visão pra todo mundo. É isso aí. A gente não era a pergunta. Olha, prometo que o pessoal do suporte está tudo aqui. Eu não vou apontar pra eles, mas vocês vão descobrir. O pessoal do suporte sabe, fora eu. Esses caras aí. No Rio de Janeiro vai ter um meetup ainda esse ano. Não vai ser um sidetrack desse tamanho. Porque a gente fez uma vez no Rio e não deu um esporo. Mas vai ter tipo um happy hour no Rio pra falar de essa pergunta. Literalmente. É uma raça. Literalmente. Legal. Pessoal. Bom, divirtam-se mais que tudo. Estamos aqui à disposição. E aproveitem o dia aí. Muito obrigado. Obrigado.